Olá, bom dia! Deus abençoe todas que estão aqui, mais um projeto Casa Firme, Mulher Sábia. E bom dia para você também da transmissão que está aí ao vivo. Nossa querida pastora Mariana também está unida aqui com a gente, viu? Ela está aqui em espírito e também está nos assistindo. Vamos orar e consagrar esse trabalho em nome de Jesus. Senhor, é um prazer, é um privilégio estarmos no lugar certo, fazendo a coisa certa. Eu tenho dito muito isso nas minhas orações. Senhor, obrigada. Nós começamos esse projeto, esse período agradecendo ao Senhor pela oportunidade. Porque estamos vivos, temos o nosso coração batendo, estamos com ar em nossos pulmões, estamos respirando. Estamos aqui porque o Senhor tem colocado em nós o fôlego, o sopro da vida. Então, muito obrigado por mais este dia, mais essa oportunidade. Senhor, venha aqui cultuar conosco, esteja neste lugar. Porque se o Senhor não estiver, eu posso falar tão bem. Eu posso tocar corações com o meu vocabulário, o meu português, a minha eloquência. Mas vai ser tudo vazio. Então, nós precisamos do Senhor. O Senhor é o nosso convidado especial. Que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer. Perdoa as nossas imaturidades. Perdoa as nossas negligências. Perdoa, meu Deus, as nossas misérias humanas. Perdoa, Senhor, tudo o que falamos ou deixamos de falar. Tudo o que fizemos ou deixamos de fazer. Que entristeceu, oh Senhor. Que o Senhor não esperava naquele momento aquela reação diante daquele teste. Nós pedimos perdão. E pedimos a sua ajuda. Que o Senhor nos ajude nesta manhã a entendermos qual é a sua direção. Qual é o direcionamento que o Senhor tem para nós. Porque a mulher, quando se coloca no lugar onde ela foi chamada, ela é imbatível, ela é invencível. Ela constrói um lar abençoado, uma família abençoada. Ela pode ter casado com um homem que não é nada. Ela, meu Deus, através do poder que o Senhor deu para nós. Aquela mulher transforma aquele homem. Aquela mulher transforma aquele ambiente. Aquela mulher transforma aqueles filhos. Mas quantas que fora de Deus, são tão perversas como a própria Jezabel. São tão astutas. São vingativas. Não nos deixe cair, meu Deus, nesse contexto. Mas que a cada trabalho, que nós venhamos ser mulheres sábias. Mulheres sensíveis à voz do Senhor. Mulheres que venham crescer, avançar. Mulheres focadas. Com um foco refinado. Meu Deus, mulheres atentas, vigilantes. Mulheres que amam. Mulheres que cedem. Mulheres que renunciam. Mulheres que estão dispostas a abandonarem o conforto. Para estarem no lugar onde o Senhor as determinou para estar. Eu já consagro esse trabalho. Em tudo que vai ser realizado. E agradeço porque eu sei que o Senhor está presente. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pegou esse espírito? Que espírito é esse? Em nome de Jesus. Pode se assentar. E a palavra de hoje. A vida é feita de oportunidades. Você está aqui. Esse culto é uma oportunidade de você crescer. Esse culto é uma oportunidade do de repente do Senhor acontecer para você. Por que, pastor, o de repente? Porque o de repente acontece num dia comum. É o resultado de escolhas do dia a dia. Aonde naquele dia chega a sua vitória. Quando a bispa estava na Coutinho e foi para Abadibacite. Foi o de repente de Deus. Mas não foi da noite para o dia. Houve um plantio e um aproveito de oportunidades. E não um desperdício. Quando ela veio para Celso Garcia. Quando o ministério veio e se moveu. Foi o de repente de Deus. Mas de um dia após o outro. Oportunidades sendo aproveitadas. Porque se naquele dia. Não sei em que hora. Do dia que Deus falou com ela. Que Deus foi direcionando ela. Se ela tivesse dito não. Não vou sair do conforto. Não. Não vou para o novo. Estou com medo. É perigoso. É uma cidade grande. Olha só. Dezoito anos depois. Ela não viveria o que ela viveu. E agora. Em Orlando. Se ela tivesse dito não. Se o bispo Murilo. A pastora Mariana. Tivesse dito não. Daqui a alguns meses. Daqui a alguns anos. Eles vão olhar. Nós vamos olhar. E ver que esse de repente. De Deus. Que esse crescimento. Que esse sonho de uma vida. Que essa vitória. Chegou. Porque oportunidades. Foram aproveitadas. Então. Esse é um culto. Você está tendo oportunidade. Hoje. As águas vão ser agitadas. É o seu tanque tibetês. E você vai fazer o que? Você vai aproveitar. Ou você que está aí. Vai levantar para tomar um café. Vai distrair com o celular. Vai cochilar. Vai perder. Porque o diabo faz isso. Às vezes a pessoa não dorme em casa. Mas aqui é um sono. O que eu te oriento? Fique em pé. Já faça um ato profético. Você obreira. Em nome de Jesus. Pode ficar em pé. Mas não se deixe ser roubada. E essa oportunidade de hoje. É o que eu estou falando. O que você vai fazer com ela? Olha o que diz aqui em Efésios 5.16. E aproveitem ao máximo. Cada oportunidade que tiverem. De fazer o bem. Porque os dias são muito legais. Muito. A iniquidade tem aumentado. E o amor de muitos tem se esfriado. Não procedam imprudentemente. Mas procurem descobrir. E fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Aproveitem ao máximo cada oportunidade. Você, às vezes, está ali. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos detalhes. Às vezes, eu atendo mulheres. Elas falam assim. Pastora, nosso, meu marido nunca me deu uma caixa de bombom. Ele era frio. Ele era seco. E ele me deu, no dia da mulher, ele me deu uma caixa de bombom. Ele me deu uma flor. Ele me deu um beijo no rosto. Casamentos que nós atendemos que estão ali, né? Por anos, mas está por um fio. E eu só respondo assim. Não despreze os pequenos detalhes. Porque há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Nós vamos ver daqui a pouco em Eclesiastes. E eu tenho que discernir esse tempo. Senão, quando chegar a oportunidade de você desfrutar do seu plantio, você vai perder. Quando chegar o momento de você tocar na sua bênção, você vai perder. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. O tempo que era para eles entrarem na terra prometida, eles não quiseram. Quando eles estufaram o peitinho, agora nós vamos. Não, agora, Moisés, nós vamos entrar na terra prometida. Eles entraram. Eles foram envergonhados. Então, nós precisamos aproveitar tudo o que vem às suas mãos. É um culto das nove. É um trabalho de evangelismo. Às vezes você está aí e você não evangeliza mais. Você perdeu a essência do cristianismo que são almas. Às vezes você só vem num culto. Eu quero para mim. Eu quero para mim. Só vem a mim. Vem a mim. E o vosso reino? E o vosso reino? E a obra? Às vezes você parar ali uma hora, duas horas e um sábado que você escolhe por mês é o que está faltando para Deus destravar algo no seu trabalho. Pastora? É. Ontem nós tivemos uma reunião com a bispa interna de líderes e nós fizemos uma lista. Depois eu quero fazer isso com você também, porque ela foi falando. Vai, faz a lista aí. Um exemplo que eu vou dar. Você vai uma vez por semana ou até mais ali mandar mensagem e ligar para o seu pai, ligar para a sua mãe, pedir bênção. Às vezes o que está travando o ministério de muitos é porque não está honrando pai e mãe. Pastora, pode ser isso? Pode. Por isso eu tenho que aproveitar ao máximo. Eu tenho que honrar, eu tenho que abraçar tudo que está vindo, os trabalhos que são colocados diante de você. A igreja está num momento de transição. Você vai ficar aí parada? A igreja precisa de homens e mulheres, agora eu estendo, que se levantem, que andem uma milha a mais. Enquanto você cuida do que é de Deus, Deus cuida daquilo que é seu. Oportunidades. Às vezes você quer uma promoção lá no seu trabalho, mas você faz o que a maioria faz. Você dá o que a maioria dá. Você não anda uma milha a mais. Eu nunca me esqueço, quando a pastora assumiu esse trabalho, que ela saiu dos jovens, e ela fez uma reunião conosco lá na escolinha. E ela disse que ela estaria e deu direções para como nós deveríamos agir no culto. E eu já tinha perdido muito tempo dentro do ministério. E quando eu participei daquela reunião, naquele dia eu fiz uma risca no chão. Ali começou a minha mudança para algumas questões. E aí quando ela falou assim, quem pode fazer o livro da mulher sabe? Na hora eu já levantei a mão. Eu. Aí vai atrás do pastor Diego, que vai atrás do que faz lá na gráfica e tal, que liga. Quando ela estava aqui, eu estava ali. Naquele pé. E vocês que estão aqui presencialmente sabem que isso é... Eu não estou falando nada a mais. Eu estava ali, no pé da arca. Eu estava ali. Lembra do vídeo pequenininho do começo do ano? Que diz, Moisés morreu, Josué. Mas eu estarei com você. E o que fala naquele vídeo? E Josué não se apartava? No começo do ano eu ainda falei, eu ainda falei para algumas pessoas. Eu disse assim, esse ano é o ano de ficar, não sair da tenda. E qual que é a tenda? A nave da igreja. Os cultos. O espiritual. Porque o lugar para onde aquele povo estava indo, eles não conheciam. E eles precisavam da bênção e da direção de Deus. E aí, um dia ela passou. E aí, ela ouviu. Ela teve uma intuição e ela ouviu. Eu vou precisar realizar algo. Eu vou colocar a pastora na Paula. Ela não, né? O próprio Deus. E eu estou aqui. Mas por quê? Porque eu caí de paraquedas? Não. Porque você vai aproveitando o tempo da oportunidade. Você vai se preparando. E você não vai desperdiçando. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja. que eu fiz até o teste para o louvor e tal. Lá na sede em Rio Preto. E às vezes eu estava cantando no cu das nove, no cu das quinze. Lá não tinha som. Era só no gogó. E como eu tenho uma voz um pouco potente. Então, cantava, fazia eco. E uma vez... Eu estava lá, não fazia nem um ano. E eu fui chamada. Não, olha, você vai cantar no culto à noite. Você vai assumir o culto das dezoito e dez. Que lá na época tinha. Por quê? Eu tenho o culto das nove. Eu tenho o culto das quinze. Então, eu vou cantar. Pode ter uma pessoa. Como se fosse para mil pessoas. E Deus te coloca lá. Ah, pastora. Ninguém me reconhece. Dá o seu melhor. A bispa tem pregado muito no programa. Faça tudo para o quê? Para a minha glória. Para o meu reconhecimento. Porque aquele homem vai ver. Aquela pessoa vai ver. Porque minha sogra vai ver. Porque o fulano vai ver. Não. É tudo para a honra e para a glória de Deus. Que é você. Vai comer. Vai beber. Vai limpar a sua casa. É tudo para a glória de Deus. E uma vida desperdiçada. Quando você desperdiça tempo, oportunidade. Você tem um futuro perdido. O seu futuro, o seu destino acaba se perdendo. Vamos ler aqui em Eclesiastes 3. Há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para colher. Tempo para matar e tempo para curar. A gente não é sair matando não, tá? Esse matar é matar um sentimento. É matar um padrão. E você aí pode se estender. Curar. Curar o quê? Tem momentos que nós temos que parar e mergulhar dentro de nós. Porque uma pessoa ferida, ela vai sair ferindo as outras. Tempo para destruir e tempo para construir de novo. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para ficar triste e tempo para dançar de alegria. Você vê aqui é Paulo, né? Paulo, Paulo, eu sei estar bem em qualquer momento. Eu aprendi o segredo. Tempo de espalhar pedras e tempo para juntar. Tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar. Esse é difícil, hein? E tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. E isso aqui também, gente, quem odeia o seu irmão é assassino, tá? Tem muita mulher aí sendo assassina de maridos, assassina de pessoas que estão ao seu redor, assassina de vizinhas, porque tem odiado. Não é odiar o ser humano. Mas esse sentido de odiar é uma revolta contra um padrão, um comportamento, um sentimento, uma conduta. E aí você vai. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus te deu esse ano? Porque o problema das pessoas fracassadas é que elas querem fazer do jeito delas. Não do jeito de Deus. Então se até hoje, até outubro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, nos 52 dias, se você fez do seu jeito, você não parou para ouvir a voz do Senhor. Meu Deus, o que o Senhor quer de mim nesse propósito? É mais oração na madrugada? É mais jejum? É tempo de calar? É tempo de espalhar? É momento de eu ficar na minha? Não, é momento de eu abraçar? É momento de juntar ali aquela questão, aquela pessoa? Você não parou para ouvir? Você tem hoje. Você não tem aquela mesma, né? Você já sabe, até cansativo. Você não tem o ontem e você não tem o amanhã. Você tem o hoje. Então hoje, você pode se levantar como mãe, você pode se levantar como esposa, como uma serva do Senhor, se Deus está te chamando. Ah, pastor, eu tenho tido uns conflitos. Se Deus está te chamando, às vezes o que está faltando é você parar e vir curar a dor de outras mulheres. E a sua dor será curada. Quantas mulheres que se levantaram? Olha aí, o próprio forte e corajosa está chegando, é nesse domingo. Quantas que dizem, ah, é mais um trabalho, ah, eu não vou porque eu tenho casa para limpar, ah, porque eu tenho que fazer isso, mas já organizei, eu tenho que fazer mercado. e desperdiço a oportunidade de vir, de estar ali, de recepcionar as mulheres, muitas vezes, de até mesmo ajudar a pastora Cristiana ali para servir, de conversar com essa mulher. Quantas mulheres que chegaram até nós, olha, eu tenho essa mulher aqui, porque eu estava com ela ali, e ela se abriu, e ela quer um atendimento, porque nós não podemos estar com todas as mulheres ao mesmo tempo. As obreiras têm suas questões, têm já os seus atendimentos, mas você pode? Às vezes, ela colocou aquela alma do seu lado, e é tempo de falar do Senhor, é tempo de ser usada por Ele, e você não está discernindo. Olha aqui, Provérbios 24, 3 ao 4. Com sabedoria, se constrói a casa. Então, precisa de sabedoria. Mas, olha aqui, e com prudência, ela se consolida, ela se firma. É com a prudência, é com a constância. Conhecer e entender a vida é a melhor maneira de acumular muitas riquezas. Como que eu vou conhecer e entender a vida? Me voltando para a palavra, não perdendo o tempo da oportunidade. Se eu falar aqui agora, isso é muito sério. E às vezes as pessoas, é ordem simples. Quantas aproveitaram a oportunidade da leitura da Bíblia? Ah, pastora, eu encontro muita gente assim, eu não entendo. Tem parte que eu não entendo, vai sem entender mesmo. Eu me recordo muito bem quando o testemunho que a bispa disse, que ela trancava, e ela colocava os meninos ali, e ela ia orar, e ela ia ler, e se ela não entendesse, ela lia uma, ela lia duas, ela lia três, ela lia quatro, ela lia cem, duzentas, eu que estou colocando, se fosse preciso. Por quê? Porque a fome e a sede vai atraindo Deus. Então como que eu vou conhecer, entender a vida, e acumular essa riqueza? Porque às vezes pode ser que você está aí, vivendo uma vida miserável, e dar à sua família tudo o que ela necessita, aproveitando ao máximo o tempo da oportunidade, e entendendo qual é o tempo, qual é o momento, há um tempo para tudo, há momento que você pode sair com a sua família e ir para um restaurante, há momento que é tempo de viajar, há momento, há tempo, como nós já ouvimos aqui testemunhos, que a bispa disse, um casal, se eu não me falho a memória, que durante um ano ficou só se organizando a sua vida financeira. Parou com viagem, estava com tantos mil de dívida. Então aquele ano era o momento de regrar, de segurar, de guardar. Ah, mas tem criança, pastora. Ah, mas tem isso. Não importa. Esse é o tempo. E só vai fluir se eu obedecer, se eu entender. Na NVI fala, com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos, pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então os seus cômodos, a sua casa, por onde você passar, por onde você pisar, ele vai ser precioso e agradável, independente de quem esteja com você, o mais forte contagia. Quem tem sido mais forte nessa casa, nesse lar, nessa empresa? Por onde você passa? Ah, pastora, é o espírito da fofoca, porque eu, quando eu vejo, eu estou no meio da rodinha dos escarnecedores. então, você não tem se posicionado. Por quê? Quando, pelo conhecimento, quando eu me posiciono, quando eu busco conhecimento, quando eu obedeço ordens simples, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Você faz o ambiente, você ilumina, você tempera, a mulher ilumina, a mulher tempera naquele lugar. Eu sei, porque é assim, quando, eu tenho lutado com isso ainda, e tudo, e é uma vida, né, é uma vida de ajuste. Mas, por exemplo, quando você, muitas vezes, é o que a pastora, né, a pastora diz, eu consegui controlar a minha língua, não consigo controlar os meus olhos. Eu consigo controlar os meus olhos e a minha língua, mas o meu bico ainda fica. Mas, em nome de Jesus, não vai ficar. Porque, muitas vezes, você está assim, e aí? Tá. Né? Tá até com a cara normal. O que que foi? Nada. Mas o bico está desse tamanho. O bico está daquele tamanho. Então, a gente vai trabalhar. Porque a obra que o Senhor começou, Ele vai terminar. Vai abortar e exterminar esse bico também, em nome de Jesus. Porque é maior o que está em nós do que esse bico, do que essa cara feia, em nome de Jesus. E aí, eu te pergunto, porque ontem, o que a Bíster fez conosco foi muito, foi algo que já tem sido falado. Mas, a cada dia, a palavra vai se clareando e vai entrando. Qual é a sua visão? Se você estiver aí com o seu celular ou com papel, alguma coisa, depois você volta a assistir esse culto e você vai anotar. Você vai ser uma aluna aplicada, viu? porque não adianta só vir e depois não voltar a ouvir. Nós temos cultos e muitos cultos da mulher sábia. Tem cultos para os jovens, você que tem filho jovem. Tem culto para pais e filhos. Então, você está alimentando o quê? Depois, eu vou falar aqui. A visão, ela escolhe qual é o seu filme, o que você vai assistir na TV. A visão escolhe qual vai ser o seu entretenimento. Então, qual que é a sua visão para a sua vida? Qual que é a sua visão para a sua família, para o seu financeiro, para a sua saúde? Qual? Qual a dor que você vive hoje? A dor da mudança ou a dor do arrependimento? Vai respondendo aí dentro de você. Eclesiastes 9, 10. O que as suas mãos tiverem que fazer que o façam com toda a sua força? Pois na sepultura para onde você vai não há atividade. Nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Então, o que as suas mãos tiverem que fazer? O que chegar para você? Que o façam com toda a sua força. Façam com toda a sua força. Eu me lembro no velório do meu pai tinha pessoas ali em lágrimas, desesperadas. Quando nós chegamos lá no local do velório, ainda o meu esposo disse assim, você está bem? Eu falei, estou bem. E quando eu entrei e vi ele lá dentro, que eu sabia que era só o corpo que estava ali, qual que era a minha lágrima? E eu fui criticada por isso, viu? Eu fui criticada depois porque eu fiquei sabendo. mas, enfim, importa agradar a Deus. E quando eu vi, a minha lágrima era a dor da saudade só. A dor da saudade. E aí você olha e eu olhei para aqueles ombros e eu lembrei quando eu era pequena que ele me colocava nos ombros e ele ia por aquela calçada lá onde nós moramos mais de 20 anos, que era o bairro Boa Vista, lá em São José do Rio Preto, para quem conhece. Alguns dizem que é bairro de idosos, mas não é, viu? Era um bairro muito bom, abençoado. Brinquei muito de pega-pega, bola queimada, esconde-esconde, tinha a linha do trem, só o sangue de Jesus para livrar a gente daquela linha, mas ele livrou. A mãe chamava para entrar para casa e a gente não queria. Se escondia ali. Cadê? Porque não tinha celular. Cadê você, menina? Sabe dela, sabe? A gente estava lá, pela rua de cima, de baixo. Então foi isso. Eu me lembrei quando eu ia no cinema com ele, porque ele era porteiro lá do cinema, e eu ficava ali com ele, quando ele levava pipoca para mim, acabou. Mas aqueles que tiveram ele próximo, que moravam perto, que tinham condições de ir vê-lo. Eu, eu cheguei aqui em São Paulo no finalzinho de 2008. A Ana Vitória tinha oito meses para nove meses e ela nem tinha feito um ano ainda. Pois eu viajei, Deus preparou tudo. Uma semana antes dele falecer foi uma despedida. Eu fui para lá, viajei quase 500 quilômetros para levar ela para ele ver. Então eu não tinha do que me arrepender, porque tudo que vinha às minhas mãos, eu estava fazendo ali. Eu estava honrando do meu pai e pessoas que moravam perto, que tiveram condições de estar ali, de beijar mais ele, de abraçar mais ele, de falar com ele, não estava com a dor do arrependimento. Então, aproveitem ao máximo. Tudo que suas mãos tiverem que fazer, faça com toda a sua força. Bota força hoje para mudar. Bota força hoje para começar essa dieta que você nunca começou. Bota força para você se maquiar. Às vezes você, ah, eu não gosto, não tem a ver com não gosto não, tá? Ah, tem dia que eu não consigo. Não, não tem a ver com isso não. Ainda, eu nunca me esqueço da pastora Mariana dizendo que ela falou na mesa, ela ainda, eu gosto muito das colocações dela, porque ela disse, ainda não sei porque eu fui abrir minha boca, porque ela ainda falou que ela não ia pintar, que ela não gostava de pintar o olho. Na hora, virou um culto. Ainda mais para quem, né? Ela foi falar com a bispa. Virou um culto? Não. Porque os olhos são a janela da alma. Então, se você não quer pintar os seus olhos, gastar um tempo ali, é porque tem algo escondido, camuflado, e por aí vai. Então, se a pessoa acha que é simples, não, eu não gosto, não, porque dá alergia. gente, hoje tem trilhões de maquiagens ali, que é antialérgico, que tem isso, que tem tal coisa. Pastor, eu não gosto. Decida hoje fazer para a glória de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Cuida da casa. Ainda então que seja um batom, que seja um rímel, um blush. mas decida hoje. Você é nervosa, você é desequilibrada, decida hoje. E Deus vai te ajudar. Sozinha você não vai conseguir, mas Ele vai te ajudar. E o que nós precisamos? Parar e rever. A vida com muita seriedade. Porque, infelizmente, algumas mulheres, elas estão brincando. Ah, eu vou no culto da mulher sábia. Ah, eu vou no domingo. E aí depois, para um bispo, para um pastor. Por que que meu marido não vem? Por que que a minha casa não vai? Por que que isso não flui? Aí você vai, perguntas básicas. Você assiste o programa Mudança de Vida? Como nós já tivemos, muitas vezes, obreiros externos e internos. Não. Ah, às vezes eu esqueço. Um devocional que te direciona, que te dá alimento e sustância para aquele dia. Ah, você começou a leitura da Bíblia? Não. a você. Vocês adquiriram os livros? Pastora, todos não conseguiam. Então, você vai, você vai fazer, passa lá na livraria, tira uma foto com o seu celular. Com certeza, deve ter um celular. E você vai fazer um ato profético. Você vai olhar todo dia para aquela foto e vai declarar, eu vou comprar esse livro. Eu vou ter condições de investir na minha vida espiritual, no meu intelecto. não vou ficar alimentando a minha mente de sujeira, de bagunça. Eu vou me posicionar. E a verdade é que muitas mulheres, elas abandonaram uma vida de sacrifício. Isso foi falado no domingo, em geral, mas hoje em dia é assim. Muitas mulheres, elas trocaram essa vida de sacrifício por uma vida de conforto. Ah, né, vamos lá, vamos encomendar um fast food. onde? Ah, eu vou comprar isso. Ah, vamos fazer aquilo. Tudo para não cozinhar para a família, para não ter, ah, não, você não pode ser empregada. Isso aí é bênção para que elas tenham condições. Mas a pessoa, ela tem preguiça. Ela, às vezes, não tem nem condição, mas está tirando de onde não pode para pagar uma empregada porque ela tem preguiça de arrumar o quarto do filho, de arrumar ali a cama que ela dorme e por aí vai. E nós temos que escolher as guerras de Deus e não as guerras inúteis. Porque quando eu escolho as guerras de Deus, quando eu me coloco ali aonde Deus determinou e eu alinho o meu foco com Ele, eu me alinho com a palavra, que também a mesma tem falado isso no programa, aquilo flui, aquilo caminha. E a sua visão, ela será a sua marca. Qual é a sua marca? É a derrota? É o fracasso? A minha visão é de contente, de briga, passou, não deixa passar nada. Se está aqui, eu vomito mesmo. Então, a visão de briga, de derrota, ela vai te marcar com uma família destruída. Responda aí para mim. que é libertador. Quem é você? Às vezes é assustador, mas tem mulheres que elas não sabem responder. Quem é você? Ah, eu sou a Ana Paula. Eu sou a mãe da Ana Vitória, da Ana Clara e esposa do pastor Diego. Quem é você? Você é imagem e semelhança de Deus. Ah, você é agressiva. Você é burra. Tem mulheres que escutam isso. Ah, você não vale nada. Quem é você? Quem se conhece não se ofende. Então, se está havendo ofensa nesse lar, se está tendo ofensa dentro de você, se você carrega uma ofensa é porque você ainda não se conhece. De onde eu sou? De onde você é? Hã? Tem muita teoria do macaco? Astora, eu vim da macaca. É, da evolução. não. Você veio de Deus. Deus te projetou. Deus te deu a vida. Deus sondou e te acompanhou quando você estava em formação. Por que que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Ah, eu estou aqui porque eu vou desfrutar de uma casa, de um carro, de uma BMW. Ah, eu vou viajar muito, vou comprar muito, vou criar os meus filhos e vou morrer. É isso? Você está aqui para servir a Deus. Se você entender isso, você não está aqui para te servir. Quando você muda a oração, não é o que eu preciso, Senhor, o que o Senhor acredita que eu preciso? Aí você deslancha. você está aqui para servir para a glória de Deus. Quando você entende isso, você encontra o caminho do resultado. O caminho da vitória, eu estou para servir. E muitas vezes a mulher vai mais servir do que ser servida. É uma verdade. E você perde com isso? Não, porque nós temos respaldo bíblico, mas é o que a bispa ainda vinha falando, não lê a Bíblia, não sabe o que está lá em Gálatas. não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer o bem, porque no seu tempo, no seu tempo, se você não desfalecer, se você não desanimar, você vai ter recompensa. Ai, do meu marido, nossa, do meu patrão, não, é por isso que muitos têm desanimado, porque acredita que a recompensa vai vir do homem. vem, ai, as mulheres se frustram, porque esperam tanto do marido, e ai, não vem, porque é um ser humano, ai falha, ai já se revolta, ai já quer largar, ai já não se relaciona mais intimamente, ai começa a ser vingativa, como eu disse na oração inicial, a mulher, ela é tremenda, ela tem um poder tremendo nas mãos, ela é poderosa, ela é abençoada, mas quando ela quer ser invejosa, quando ela quer ser vingativa, gente, é, é uma coisa perversa, é assustador, casos que nós ouvimos, é assustador, então, outra pergunta, o que eu posso fazer mais do que você acredita? Nossa, passando, mas eu já tenho feito tanto, o que você pode fazer? Mais do que você acredita, mais do que você pensa, você é mais forte do que você imagina, você é mais resistente do que você imagina, você é mais dócil do que você imagina, é que o problema que as pessoas, elas, elas pesam muito com a boca delas, contra elas mesmo, ai eu sou assim, não, você não é assim, ai eu, eu sou avoada mesmo, eu sou passiva mesmo, você se acostumou a ser assim, tem diferença? Você não é assim, ai eu sou grossa, eu falo alto, não, você se acostumou a ser assim, porque você veio de um padrão, então, o que eu posso fazer mais do que eu acredito? Para onde eu estou indo? Qual é o meu destino? Ai só sua fé pode definir. Não é nada agradável ser corrigido. Gente, é terrível, né? Na hora em que está acontecendo, ela causa tristeza, mas depois, podemos ver que produz fruto de justiça e paz para aqueles que pela correção foram exercitados. Então, nada nos disciplina mais na vida do que a visão. Para eu não perder a oportunidade, eu preciso ter visão. Para eu entender em qual tempo eu estou, eu preciso ter visão. Eu preciso saber quem eu sou, de onde eu vim, para que Deus me criou, o que eu posso, e conforme eu vou respondendo essas perguntas, então, muita coisa vai clareando. Ai eu vejo que eu estava indo para um caminho e que na realidade era o que eu queria, era o meu jeito e Deus está me colocando no caminho certo. A chave para conquistar a visão, porque pastor, eu quero ter visão, mas eu tenho dificuldade. A chave para você conquistar a visão é a disciplina. É você se forçar. Lembra de Saúl? Se obrigou a fazer o que era errado. Então, hoje, você vai se obrigar a fazer o que é certo. Você precisa tirar mais o pão da sua vida, você precisa tirar o doce, você precisa fechar mais a boca, ouvir mais e falar menos, você vai fazer. Porque uma pessoa que ela é disciplinada, ela não fala tudo o que vem na boca dela, ela não pensa tudo o que vem na mente dela, ela não alimenta tudo o que ela está sentindo. Quantas? Sentiu algo, está alimentando, está remoendo. Não para para, naquele momento, às vezes está no carro, às vezes está no trabalho, se levantar, ir para um banheiro, ir para um lugar ali e expulsar aquele sentimento e rejeitar. Ou aquele pensamento, trazer ele cativo, preso e expulsar da sua mente, porque todo pensamento que não traz esperança é mentiroso, não veio de Deus, veio do diabo. Então a pessoa que quer visão, ela se disciplina, ela não vai pensar tudo o que vai vir na mente dela. Eu não tenho controle do que chega até a minha mente, mas eu tenho controle daquilo que vai permanecer, daquilo que vai entrar, daquilo que eu vou absorver. Chegou! Eu posso na hora parar aquele pensamento ali e ir para a palavra ou eu posso deixar ele entrar. Muitas já ouviram isso, que o campo de batalha qual que é? O coração? É a mente. Porque começa aqui, daqui a mente é a porta, aí vem para o coração. E quando é coração, é emoção, é sentimento, é vontade, envolve a alma, e aí o coração ele sofre uma doença, né? Vamos ver se você vai acertar essa. Qual que é a doença do coração? É o quê? É o engano. É uma doença que ele sofre. Então ele engana muitas mulheres. Onde não há visão profética, o povo perece. mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Agora, se você tem algo é para anotar ou depois volta e escreva e sempre esteja atenta com isso aqui. Primeiro, o que a visão faz? Então vamos lá. Primeiro, a visão, repete comigo, a visão escolherá meu futuro. Dois, a visão escolherá minhas amigas. A visão escolherá meus livros, entretenimento em geral, filmes e etc. Quatro, a visão escolherá o uso do meu tempo. Quantas mulheres que o diabo distrai, que o diabo rouba por causa do tempo. Às vezes, em vez de ela se organizar para limpar a casa cedo, não, eu vou dormir até tal hora. Aí, não começa a não dar tempo, aí começa a fazer de qualquer jeito, falta de visão. É o que ainda a bispa disse, ela ensina até a pessoa a organizar a casa. Quando você entra num cômodo, você começou o banheiro, não saia do banheiro até você terminar o banheiro. Não vai pegar, começa o banheiro, deixa de molho, aí você pega, você vai lá, arruma a sua cama, aí você tem o quarto do filho, aí vai deixando picado, aí arruma um guarda-roupa e para, aí desce para lavar a louça e aí o banheiro está lá. Não terminou o banheiro, não terminou o seu quarto, não terminou a sua cozinha, não terminou o quarto do seu filho, não lavou a louça, está tudo pelas metades. Olha só, falta de visão. Aqui, cinco, repete comigo, a visão escolherá, escolherá o uso da minha energia. Ou seja, você está aí, o diabo está roubando a sua energia, ele está minando as suas forças, porque ele lança algo, você cede para a tristeza. Ele cria uma situação pela manhã, você cede ao aborrecimento, você cede à confusão, você cede ao espírito da rejeição. seis, repete comigo, a visão, escolherá as minhas oportunidades na vida. Você escolheu essa oportunidade de hoje, de estar aqui. Quantas que tiveram oportunidade, eu às vezes acabo aqui, o culto, e aí eu vou levar a Clara na escola, eu passo onde nós moramos, ali mais para cima, e tem uma igreja, ali na Rosqueira Bueno, e eu passo ali, às vezes, eles têm, às vezes acontece, não sei qual é o cronograma, mas à tarde, ou até mesmo de manhã, e eu vejo ali mais de 50 pessoas, e às vezes eu falo, Senhor, onde estavam as mulheres da nossa igreja? Porque você vê ali, um lugar que a gente sabe que não é um ensinamento da palavra corretamente, e tem as pessoas, por isso que a Bíblia fala, os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que o da luz, quando eu digo isso. Não estou falando que essas pessoas são trevas e são maus, não, mas ali, há um conhecimento sendo passado, que é desviado muitas vezes da verdade. Deuses que são colocados, e a pessoa está ali, fiel. Então, hoje é uma oportunidade, quantos que tiveram a oportunidade de estar aqui hoje, mais escolheram a cama, escolheram, eu preciso limpar a casa, eu vou assistir online mesmo, e nós temos batido firme, o online é para quem não tem a igreja, ou tem pessoas que elas chegam sete, meia, oito horas, se ela vier para cá, ela vai chegar aqui nove, meia, dez horas, o culto já acabou. Então, existem casos e casos, mas tem pessoas que têm condições de vir e não vêm, aí eu vou ficar na internet. Visão. Sete, repete comigo, a visão escolherá onde e com o que gasto e invisto meu dinheiro. Oito, a visão escolherá o que você fará com a sua vida. Agora, essa daqui tem que falar, né? A visão escolhe a minha dieta. Então, é visão. Então, ah, mas eu não consigo emagrecer. É falta de visão. Porque a visão, ela escolhe o que eu vou comer, o que vai fazer bem para mim, o que não vai. Ela escolhe, eu não quero essa barriga, eu não quero essa falta de ar, essa saúde desequilibrada. Então, a visão, ela escolhe. dez, a visão escolhe meus pensamentos, meus afazeres, meus rituais, meus hábitos. Que é uma coisa que nós temos trabalhado aqui internamente. E eu lanço para você, porque nós não guardamos nada, nem uma carta na manga. Tudo que nós temos, nós derramamos sobre você. Só que existem aquelas que pegam, absorvem, devoram as direções e tem aquelas que cochilam, tem aquelas que acabam esquecendo do que foi falado, tacam a cabeça aqui, mas está pensando no almoço. Então, assim, a visão, ela escolhe os meus pensamentos, os meus afazeres, os meus rituais e os meus hábitos. Então, começa a fazer um relatório do seu dia de hora em hora. O que é que você faz? E veja onde estão as raposinhas que estão roubando energia, tempo, que você poderia estar produzindo e frutificando muito mais para você e para a sua família. 11. Repete comigo, a visão, escolhe minha visão na vida. se você sabe para onde está indo e isso te diz como pensar. 12. A visão escolhe o seu estilo de vida. 13. A visão escolhe um lado. A visão dita tudo. agora como eu disse feche os seus olhos sentados mesmo e eu quero que você vai se exercitar agora. Qual é a sua visão até o dia 21 de dezembro que vai acabar a primavera? Qual é a sua visão para o seu corpo? quanto você quer chegar pesando isso é visão? E não começa com as desculpas e não pastor essa história de novo eu não consigo não Deus vai te ajudar dê condições para ele te ajudar quantos livros você vai ler? Eu vou ler todos então determina aí eu vou ler todos os livros da bispa até o dia 21 de dezembro o que que você precisa tirar da sua vida até o dia 21 de dezembro perdão vai fazendo aí vai determinando aí tudo começa na mente qual que é a sua visão para o seu casamento como você quer o seu casamento a sua relação com o seu esposo mais cumplicidade mais respeito mais amor mais renúncia mais carinho qual que é a sua visão sua questão até mesmo íntima você vê coisa pequena ah pastora minha situação não 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 tem dessa é bíblico então você vai a Deus porque isso rouba um casamento qual que é a sua visão para a sua vida íntima até o dia 21 de dezembro não eu vou sentar com meu esposo então nós vamos organizar né vamos ajustar essa questão duas vezes a semana três vezes pastora é isso é sim ah mas você está falando isso você é novinho casado novinho nós que somos casados eu tenho 21 anos de casamento não é a mesma coisa quando você tem cinco anos dois anos um ano quatro meses seis meses dez anos quinze anos vai passando tempo tem coisas que realmente vai se esfriando e Deus falou muito nesses jejuns que ele que ele a questão do casal quantos casamentos que estão com a vida financeira destruída e acha que é porque o ah não porque meu marido ele é preguiçoso não é porque ele tem vício não é porque isso não é porque a vida está desajustada aonde a divisão Deus não opera num reino dividido ali é a miséria ali é a escassez ali é uma bagunça então você vê qual é a sua visão qual que é como você quer chegar como você quer ver a sua família os seus filhos qual é a sua visão para os seus filhos se você tem netos para os seus netos se você não tem então já já declara aí na sua mente em nome de Jesus agora eu peço que você se coloque em pé porque isso você tem que ter é aquilo que a pastora Mariana ainda disse tem tem momentos que a gente tem que sentar e ficar ali só você e Deus entendeu Jacó ficou ali naquele vale de Jaboque ele ficou ali lutando com o anjo a noite inteira porque ele queria uma mudança então vamos calejar essa testa vamos calejar o joelho igual a dona Dirce a mãe da bispa que tem até calos no joelho vamos parar de pode pode ficar com seus olhos fechados vamos parar de dar desculpa desculpa é uma mentira camuflada vamos nos levantar como um exército de mulheres bem resolvidas que são bênçãos que contagia que ilumina ah pastora mas eu estou ferida nós estamos aqui tem as obreiras aí se você precisa de uma oração de um abraço nós estamos aqui você não está sozinha você pode contar conosco agora faça um balanço de todo o seu ano você perdeu tempo você perdeu culto você perdeu evangelismo você perdeu evangelismo meu Deus como Deus se alegra com o evangelismo eu sei porque eu acabei perdendo essa visão por anos ah porque tem escala disso ah porque não se organiza se organiza e vai salvar almas nesse resgate de almas nós vimos a carência das pessoas o que o diabo tem lutado é uma guerra do diabo contra Deus o diabo quer a nossa alma ele quer as almas e Deus também quer as almas Deus quer salvar será que ele pode contar com você ou você só quer pra você então faça um balanço do seu ano você perdeu tempo você não bebeu água a visão também podia ter 21 de dezembro quantos litros de água você vai beber é sua saúde qual que vai ser sua rotina espiritual pra você pra você porque nós temos que ter momentos e há momentos e divisões como assim pastora há um momento espiritual eu com Deus eu com os meus filhos eu com meu marido quanto tempo faz que você não pega ele na mão do seu marido e ora junto com ele ou que vocês combinam vamos uma vez por semana acordar na madrugada pra orar pastor meu marido não quer convide saiba falar ore antes de falar com ele senhor vai na minha frente interceda por mim tudo é visão você precisa de clareza você precisa de luz aonde há trevas você precisa senhor coloca luz me coloca luz me ajuda senhor porque tem pessoas que não se conhecem às vezes tá aqui tá buscando tanto pelo outro mas na realidade precisa de ajuda essa é a oportunidade Deus tá te ajudando aqui hoje a vida é feita de oportunidades e oportunidades você pode escolher sair desse culto decidida não eu vou a partir de agora eu vou começar essa reeducação alimentar e eu falo reeducação mas você pode ir eu vou eu vou me maquiar mais eu vou cuidar nas mínimas coisas às vezes você não repara se você tem mau hálito às vezes é isso que é o problema do seu casamento porque ele não não quer falar ou porque você também não quer falar que ele tem e aí não consegue se relacionar intimamente você vê que são coisas tão pequenininhas decida que você vai sair daqui hoje e vai já dar início a arrumar a bagunça daquele guarda roupa porque a sua gaveta fala muito sobre você ela tá bagunçada então olha só Deus colocando luz se a sua gaveta está bagunçada você tem uma mente bagunçada e é por isso que você não está saindo do lugar então há um tempo pra tudo é um tempo de organizar é um tempo de ajustar é um tempo de calar é um tempo de só semear faça isso a sua recompensa não vem do seu marido do seu filho não vem do homem vem de Deus é Deus que vai te honrar é Deus que vai te justificar é Deus que vai te dar credibilidade nessa família nesse emprego nesse trabalho então fale com Deus agora pede pra Ele colocar a luz nas suas trevas fala chega Senhor chega eu não vou perder mais tempo eu tenho agora outubro, novembro e dezembro vão ser os melhores meses da minha vida eu vou ter um crescimento explosivo porque eu vou cuidar dos detalhes das ordens simples eu quero ver Jesus eu quero ver meu Pai e não importa o que eu tiver que mudar quero agradar a Ti vai doer vai é o que a Bispa diz é momento de transição não está sendo fácil a igreja sente essa separação a Bispa sente mas a dor do parto é a dor para agradar a Deus é a dor da mudança do crescimento não do arrependimento então peça então peça isso coloque luz coloque luz Senhor coloque luz coloque luz coloque luz coloque luz coloque luz invista na sua vida espiritual invista insista nas minhas trevas não seja mais preguiçosa chama a responsabilidade para você e Deus vai te honrar Deus está te quebrando Ele está moldando Ele está como um vaso nas mãos do olho Ele está refazendo você porque do jeito que está não pode ficar você vai perder o tempo você vai perder o time você vai perder a oportunidade Quero adorar a ti E não importa o preço que eu tiver que pagar Mas olha a tua presença aqui dentro de mim E não importa o que eu tiver que mudar Quero agradar a ti Quero adorar a ti E não importa o preço que eu tiver que pagar Mas olha a tua presença aqui dentro de mim Coloque luz Nas minhas trevas Coloque luz Nas minhas trevas Eu quero ver Jesus Eu quero ver meu Pai Coloque luz Nas minhas trevas Coloque luz Nas minhas trevas Eu quero ver Jesus Eu quero ver meu Pai E não importa o que eu tiver que mudar Quero agradar a ti, quero adorar a ti E não importa o preço que eu tiver que pagar Mas olha a tua presença aqui dentro de mim Com seus olhos fechados Deixa eu te contar brevemente uma experiência Você viu o vídeo que foi gravado Referente a minha filha mais velha na Vitória E eu fui uma pessoa muito egoísta Eu tratava melhor os de fora do que os de dentro da minha casa E eu fiz nove anos de piano clássico Eu fiz aula de teclado Eu fiz aula de canto Eu já cantei solo no culto da bispa Eu já fui solo da bispa Eu já fui tecladista na banda principal Mas como fala, o altar é vida e morte Mas também, ser só um frequentador de igreja Vai arrasar com a sua vida E eu sei que você pode viver sonhos de uma vida Você pode viver o inesperado do Senhor Você pode viver o de repente dele E eu era muito voltada para mim Para a minha imagem E eu tocava Simplesmente eu só tocava aquele teclado Mas eu estava tão longe de Deus Então tem coisas Eu quando Toda vez que esse sino toca Ele mexe muito comigo Ele é muito forte Porque assim, não importa o preço Eu precisei pagar um preço alto E eu pago Porque você fala assim Pastora Saudade Você tem saudade de voltar? Não Porque foi um tempo que se fechou ali Para mim Naquele setor Mas eu poderia ter encerrado De uma forma diferente Mas Deus colocou a mão no meu peito E disse Ana Paula Daqui você não passa Às vezes você faz uma oração Para Deus E você fala assim Senhor O que o Senhor quer de mim? E isso agora também pode ser Para obreiras Para pastoras Para pessoas que estão aí Lidando de frente Ou até mesmo para você Às vezes você até vem E faz E participa E eu ouvi muitas vezes de Deus Eu quero você Porque eu não tenho você Eu tenho o seu talento Eu tenho a sua disposição Para atuar aqui Mas eu não tenho você Então Em qual lugar Não é mais para você estar Não importa o preço Que você tem que pagar Agrade a Deus E eu paguei Um preço violento Mas agradei a Deus Eu me lembro Que o primeiro dia Eu recebi a notícia Numa terça Na quarta-feira Que eu fiquei em pele Perto daquela porta preta Eu me sentia um peixe Fora d'água Por quê? Porque eu Não sabia Não estava preparada Não aproveitava o tempo Das oportunidades Só olhava para mim E eu não gostava de almas Não tinha disposição Em atender E ali Deus foi me lapidando Deus foi me moldando Deus foi me lapidando Deus foi me moldando E aquele vídeo Que você gravou Que eu me lembrei Daquela palavra Que saiu do altar Que a bispa disse O amargo Se tornará doce Se tornou Eu ainda comentava Enquanto eu gravava Comentava com algumas Pessoas que estavam ali Me auxiliando Que às vezes Eu até me assusto Quem fica ali atrás Muitas vezes vê Eu estou ali Ela na vitória Vem e ela me abraça Eu não tinha um abraço Na minha filha Ela vem E pega na minha mão Quantas vezes Eu fui orar com ela E eu peguei na mão dela E a mão dela Era aquela mão assim Tipo assim Estou por tá Porque eu fui uma mãe negligente Mas eu me agarrei E fiz o que era preciso Então você vê detalhes Hoje Quando nós vamos orar Juntas Até mesmo Na virada do ano Ela estava ali Parecia que até Destruí ali A minha mão Então o que é Que você precisa fazer Nesses três meses Que falta Você precisa dar atenção Mais para a sua filha Para o seu filho Você sabe ainda Hoje mesmo Eu falava com a pastora Cristiane Às vezes eu tenho Uma vontade De estar aqui De manhã De estar em mais escala De fazer Mas é uma coisa Eu estou construindo Algo agora Com a Ana Clara Eu tenho uma rotina espiritual Com ela E Deus fala É o seu momento É agora É para isso Vai chegar o momento Que ela vai crescer também E você vai poder Estar o horário Que você quiser Ou ir embora O horário Que você quiser Porque você quer ficar Mas você tem aquela criança Que dá trabalho Para acordar E que tem prova E que tem que estudar E que tem tarefa E que também Leu os devocionais Ela leu o bom dia Ela leu boa tarde Ela leu boa noite Por isso que eu falei Para você Se você não está lendo Você vai começar a ler Porque a Ana Clara Já leu já Ela está lendo Bom dia Boa tarde Boa noite Ela leu desperte O gigante chamado fé O de Neemias Ele é uma criança E eu tenho estado ali O que eu não fiz Com a Ana Vitória Então Para tudo Faça um balanço Do seu ano E dá a Deus O que Deus tem requerido De você Senhor meu Deus Eu creio que o Senhor O Senhor falou E o Senhor O Senhor quer O Senhor quer relacionamento O Senhor quer Um posicionamento O Senhor quer Uma visão refinada O Senhor quer Um foco refinado O Senhor quer Disciplina Porque para onde O Senhor está levando Nós não conhecemos ainda É uma terra nova É uma terra prometida É terra de gigantes Então nós precisamos Não tirar o olho Da arca Não se afastar Da tenda Para que o Senhor Nos guie Para que o Senhor Nos direcione Eu peço Conclua a obra Que o Senhor tem Na vida de cada uma Seja com cada uma Leva cada uma Em paz Em segurança E que o Senhor Meu Deus Complete a obra Que o Senhor começou Eu sei que o Senhor Começou uma obra Muito linda Na vida de cada uma Que está aqui As que estão Nos ouvindo Eu sei que o Senhor Começou E o Senhor não é nem um menino O Senhor não é menino Para parar pelas metades A sua parte O Senhor Está fazendo E vai continuar fazendo Que ela faça parte dela Que ela peça luz Sobre as trevas dela Que ela pague O preço que for Para te agradar O preço que for Para você chegar Mais perto do Senhor O preço que for Para obter vida E uma vida Com abundância E para encerrar Eu quero que você agora Eu quero que você Coloque a mão Na sua mente E vai declarando Eu tenho visão Eu estou refinando O meu foco Eu estou refinando A minha visão Eu tenho visão de vida Eu tenho visão Para minha família Eu tenho visão Para o meu casamento Eu tenho a visão Para a minha vida financeira Eu tenho visão Para a minha saúde Eu tenho visão Para a minha vida sentimental Eu tenho visão Agora você tem Então agora você vai fazer isso aqui comigo Você vai estender os seus braços assim Para frente Isso é um ato profético Então você vai dizer Eu estou alinhando a minha visão A palavra de Deus Eu estou alinhando O meu foco Não vai ser no que vão falar Na circunstância O meu foco vai estar em Deus O meu foco vai estar na palavra de Deus O meu foco vai estar em Deus O meu foco vai estar alinhado com Deus Isso E agora você vai descendo A mão firme Vai descendo A mão puxando o ombro para baixo Firme Eu estou alinhando a minha visão A minha postura de fé Eu saio daqui uma nova mulher Para a honra E a glória do Senhor Amém 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 Obrigado.